De volta com o Correio Debate, o ex-vereador pessoense Benilto Lucena morreu na madrugada desta sexta-feira aos 62 anos. Vítima de problemas cardíacos, Benilto Lúcio Lucena era professor do ensino médio e presidiu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa antes de ser eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores. O velório está acontecendo na Câmara Municipal de João Pessoa e o sepultamento está previsto para 4 da tarde de hoje no cemitério Senhor da Boa Sentença.